A Maringá, o Jota falou que eu não falei no começo do programa, que agora que é a hora, né? Como é que eu falo na sexta-feira? Sexto! Tá todo mundo animado, sexta-feira, sua linda. Chegou a danada da sexta-feira, hein? Rapaz, nós ficamos sonhando com essa danada, né? Porque sexta-feira não é tira de letra, né? E aí que vem o sábado, vem o domingo e que venha um final de semana abençoado também. Que tenhamos um final de semana abençoado. E a partir de agora você fica bem informado com o nosso balanço geral Maringá, que já está no ar. E tem mais notícias chegando no programa. Mais um acidente. Onde? Fala pra mim. Aí tem um punhado e a gente me acertou. Naquele trecho ali perigoso, perto de Maria Alva. Motorista, dizem que uma carreta entrou, de repente provocou o acidente. Nossa equipe esteve no local. Reportagem com você, Ricardo. Três veículos envolvidos na batida. Esse carro branco, essa caminhonete e um caminhão. Foi nessa curva, na BR-376, entre Maria Alva e Mandaguari. Esse caminhão teria saído com tudo da estrada e entrado na rodovia. A caminhonete bateu na traseira da carreta. E o carro, na traseira da caminhonete. Só vi o carro cruzado na minha frente parada ali. A sorte que eu estava devagar. Daí, não tentei frear, mas não consegui bater nele. A mulher dirigia o Onix. Caio vinha logo atrás e conseguiu frear. Ele confirma a versão da motorista. A carreta entrou na mão da esquerda. Eu não vi se deu certo ou não. Entrou na mão da esquerda e aí não deu tempo da caminhoneta frear. E veio um prisma logo atrás e também deu uma cacetadinha ali. Na caminhonete estavam um motorista e duas crianças. Ninguém envolvido no acidente se feriu. Mas ficou o alerta do trecho perigoso. Quem passa pela rodovia diz que esse trecho entre Maria Alva e Mandaguari está cada vez mais perigoso. Principalmente pelo fato da saída de carretas daquela estrada de chão. O movimento de veículos pesados aqui é intenso. Inclusive, à noite. A estrada que mostramos dá acesso a uma empresa de grãos. E por isso, tanto movimento justamente numa curva. Está perigoso, cara. Eu nunca vi tanto acidente na minha vida igual esse trecho de Maria Alva e Maringá. Eu até estava conversando com a minha esposa, cara. Esse trecho ali depois do motel e essa curvinha aqui é um acidente atrás do outro, cara. Está aí. Ali é perigoso mesmo. E ali tem uma grande empresa que tem ali, que as carretas carregam, né? E ficou bem perto daquela curvida do antigamente era um motel ali, ó. As carretas saem e aí na curva as carretas entram. E entra e o acidente acontece. E aconteceu de novo, mais uma vez. Ali tem tanto acidente devido às carretas que pode provocar, como também de veículo que pula o canteiro central, vai para a pista contrária e acaba causando acidente grave também. Nesse local onde o acidente aconteceu, mais uma batida, veículos danificados e o trecho realmente é perigoso isso ali no contorno de Maria Alva. O Bruno Guerra está me chamando, eu sou Bruno Guerra.